Oi, eu sou a Cláudia, especialista em comportamento canino da Bitcão e também escolho os produtos para vocês. Hoje nós vamos apresentar uma coisa que além de muito bonita, é muito útil. Bem o tipo da Bitcão. Tem que ser bonito, tem que ter qualidade, mas tem que ter uma função especial. Fica com a gente, a gente já volta depois da vinheta e clica aqui embaixo antes para dar o seu curtir. A gente trouxe para vocês hoje esse comedouro maravilhoso, lindo, 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 que é o comedouro suspenso de aço inoxidável da Messy Munch. Vamos ver que vocês vão se surpreender com a qualidade desse produto. Para começar, a gente tem ele em três cores lindas, que é esse vermelho meio cereja, não é um vermelho muito vivo, é um vermelho suave, mas ao mesmo tempo apaixonante. A gente tem um azul muito bonito para os machos, para os meninos e para quem prefere uma cor mais neutra, a gente tem branco gelo também. Então vale a pena conferir. O que que esse comedouro, que tem tanto comedouro no mercado, tem de bacana, por que que a gente escolheu? Bom, para começar, sempre o que vai de mais importante para a Bitcão, que é qualidade e segurança para o peludo. A gente tem pezinhos, e eu vou mostrar para vocês no detalhe, que são antiderrapantes. Eles são feitos de silicone, que você encaixa e ele não vai escorregar quando o seu cachorro empurra com o focinho o prato de comida. Vou mostrar para vocês como é fácil montar o comedouro suspenso Messy Munch. Esse comedouro cresce conforme o seu cachorro cresce. Se tem um cachorro baixinho, ele vai poder comer na altura quase que do chão, com os pezinhos que você adapta pequenininhos, você pode aumentar para uma altura média, para os cachorros mais altinhos. E você pode, finalmente, botar para os cachorros maiorzinhos comerem numa altura próxima ao normal da altura dele, da cabeça deles. Aí você vai perguntar, Cláudia, mas para quê? Cachorro come no chão. Gente, é importante. É importante para a saúde do seu bicho, porque ele vai, ou melhor, ele não vai mais precisar abaixar para enfiar a cara no prato e com isso comprometer a coluna cervical. Na medida que o cachorro vai ficando mais velhinho, isso é mais importante ainda. É conforto, é você cuidar da coluna dele, é você cuidar da saúde dele. Também tem cachorros que têm dificuldade de deglutição. E esses cachorros também vão ter uma facilidade muito maior para se alimentar, com muito mais conforto, com muito mais saúde, quando o pratinho deles é numa altura mais elevada. Pergunta para o seu veterinário o que ele vai dizer para você. É muito bom mesmo. Outra coisa muito bacana, importante de vocês saberem, é que os pratinhos feitos de aço inoxidável, eles são muito práticos de você tirar, limpar. Eles não fazem arranhões que juntam bactérias, que juntam restos de comida, que fermenta, que estraga. E eles são feitos de um aço inoxidável próprio para alimentação. Você sabia que existe aço inoxidável próprio para alimentação? Existe. É um aço inoxidável que não tem contato, que não deixa passar para a comida, para o alimento, nada de metal pesado, como chumbo, às vezes ferro. Então, esse é um produto seguro para o seu animalzinho. Lindo, seguro, funcional. Tudo o que a gente ama. Pessoal, não esquece. Clica aqui embaixo. Tem que dar o curtir, tem que dar o like. É importante para a gente, para a gente continuar produzindo esses vídeos bacanas para vocês. Clica aqui no card para você ter mais informação sobre esse produto, onde compra com a gente, claro. O preço, as cores que estão disponíveis. E não esquece que aqui embaixo, também, você vai ter todos os links dos nossos produtos bacanas. Até a próxima!